O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do Zabam Jogue o que jogar És o leão do mar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do Zabam Dentro ou fora do Zabam Jogue o que jogar És o leão do mar Salve o nosso campeão O Santos é o novo campeão O Santos é o novo campeão O Santos é o campeão A Música Obrigado.